Oi, oi minhas divas, meus divos também, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Meus amores, e no vídeo de hoje é um vídeo collab em parceria com as minhas amigas Cantinho Dami, um pouquinho de tudo e Rosinei de Silva Vlogs. E o tema é fazer uma sobremesa de sugestão para o Natal. E eu escolhi, gente, fazer um pudim maravilhoso de ninho com caldas de morango. E esse pudim não vai ovos, não vai ao forno, é super rápido de fazer e uma delícia. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas é isso, se você é novo aqui, já aproveita, se inscreve no canal, vem fazer parte da família. E é isso, agora chega de falar e vamos para o vídeo. Meus amores, aqui estão os ingredientes do nosso pudim. Aqui, ó, tem duas xícaras de leite em pó, 10 ml de leite integral, 10 colheres de água fervente, né? E nós vamos hidratar dois sachês de gelatina. Color, né? Essa gelatina aqui é incolor. E também tem um leite condensado e um creme de leite. E o nosso liquidificador, que a gente vai bater tudo. E aqui, ó, tem uma forma, né? E também o óleo, gente, que nós vamos passar óleo na forma pra desprender nosso pudim depois, né? Agora, todos os ingredientes que eu mostrei pra vocês, gente, nós vamos bater no liquidificador, tá? Vamos liquidificar tudo pra poder pôr na forma. E aí E aí Já terminei de bater. Agora a gente vai passar pra forma que eu untei com óleo. Não se preocupe, tá bom, gente? O pudim não vai estar com gosto do óleo, não. O óleo é só pra ajudar a desprender o pudim depois. Pronto, meus amores, já está na forma. E olha, ficou cheinha. Então deu uma receita bem grande, né? E eu tenho esses saquinhos de freezer. E eu vou cobrir ele. Porque agora, né, eu vou levar pra geladeira. O certo é ficar de duas a quatro horas. Ou até ele firmar bem. Mas eu vou deixar pra amanhã. Então eu volto mostrando pra vocês como é que faz a calda de morango. Maravilhosa, né? E o nosso pudim já vai estar bem firme, né? Mas é isso. Então amanhã eu volto novamente, gente. Mostrando pra vocês como é que ele ficou e terminando a receita. Meus amores, outro dia por aqui. Agora vamos fazer a calda, né, do nosso pudim. Vamos precisar de uma bandejinha de morango. Eu já piquei todos eles. Aí a gente vai precisar também de meia xícara de água. Aqui tem uma xícara de açúcar. E uma panela, gente, de fundo grosso pra não queimar. Aí vamos juntar todos os ingredientes. Vamos levar ao forno. Agora a gente vai ficar mexendo sempre até levantar a fervura e dar o ponto, né, da nossa calda que na verdade é mais uma geleinha, né? Parece uma geleinha de morango. Meus amores, e olha, já deu ponto. Olha que linda que fica essa geleia, gente. É, eu falei pra vocês que é uma calda, mas na verdade é uma geleia, né? Olha que linda que fica, né? Imagina em cima do nosso pudim. Que maravilhosa que vai ficar, né? Agora eu já vou desligar o fogo. Pra acelerar, pra gelar rápido, gente, vou colocar numa forma com gelo. Com água e gelo pra poder esfriar a água. Meus amores, aqui está o nosso pudim. O meu dormiu na geladeira, mas não tem necessidade. É que no caso eu deixei pra provar hoje. Mas vocês, umas duas, de duas a quatro horas, ele já fica, gente, bem firme, tá bom? O meu ele tá bem firminho. Essas marcas aqui, ó, são do plástico, né, que eu coloquei. Agora eu vou usar essa espátula aqui, ó, e passar em toda a volta, e aqui também, pra poder soltar o nosso pudim. Gente, que susto! Que susto! Achei que tinha quebrado, mas ele saiu inteirinho. Olha, gente, que lindo que ele ficou. E agora, vamos colocar a calda, né, de morango. Já tá aqui, gente, coloquei, ó, numa forma com água e gelo, pra ser errado, né? Então agora a gente vai colocar a geleinha, gente. Eu falei calda, mas, olha, é uma, na verdade, é uma geleia. Olha como que fica, deliciosa de morango, gente. Dá pra pôr não só no pudim, mas em qualquer tipo de doce, né? Vou tentar aproximar vocês bem de pertinho. Amores, e olha que delícia de sobremesa. É uma opção maravilhosa pra vocês no Natal. Olha, gente, que lindo que ficou esse pudim de ninho com essa calda de morango, né? Na verdade, essa geleia de morango, né, gente? Olha que maravilhoso. Imagina o sabor, deve estar maravilhoso. Vou cortar um pedaço, né, pra gente ver o gostinho, ver se ficou bom. E olha, gente, essa textura, que maravilha. Vou pôr um pouco de caldinho. Olha, meninas, que maravilha, que lindo. E uma delícia, né, agora pro Natal. E eu, né, meninas, que não sou boba, já vou provar pra ver, né, se ficou bom. Meus amores, que delícia. Fica com o sabor, né, do ninho. E também o sabor da geleinha de morango. Duas combinações perfeitas. Uma receitinha rápida, fácil, prática de fazer. Que não vai com os ingredientes, não vai ovos e não vai no forno. Então, é uma receitinha perfeita, né, espero que vocês tenham gostado. Porque eu tenho certeza que aqui em casa, todos vão gostar. Lembrando que esse vídeo é um vídeo collab, em parceria, né, com as minhas amigas. Esse cantinho também, um pouco de tudo. E Rosineide Silva Vlogs. Então, agora terminando o meu vídeo, corram lá, né, no canal das amigas. Deixa o like, comenta e se inscreve pra ajudar nossas amigas. Mas é isso, meus amores. Se você é novo aqui, não vai embora sem se inscrever no canal. Já aproveita e se inscreve no canal, vem fazer parte da família. É isso. Que Deus abençoe o seu lado, a sua casa, a sua família. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho